Oi gente, eu sou o Edu e muito tempo atrás eu gravei a tag Livros Opostos, eu vou deixar ela ali em cima nos cards pra vocês assistirem. Eu sempre tive muita vontade de gravar de novo e recentemente eu vi um vídeo da Melina Souza, ela já tinha gravado antigamente essa tag, eu tinha visto a tag antiga dela. E ela regravou agora recentemente, aí uma semana, duas semanas atrás e eu fiquei muito inspirado pra gravar ela de novo. Quem criou essa tag foi o Bruno Miranda, o Bubarim, ele tinha um canal chamado Minha Instante, que era um canal literário, hoje ele não tem mais, ele tem só o canal dele e o Bubarim mesmo. Eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês conferirem, o canal do Bruno é um dos meus canais favoritos assim do YouTube, é um canal muito, muito engraçado, eu me divirto muito com ele. E a Melina Souza, que é quem eu acompanho, que é a minha youtuber favorita da vida, ela regravou essa tag também e eu fiquei com muita vontade, né, como eu falei, e eu resolvi trazer ela. Eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês o link do vídeo da Melina Souza, pra que vocês possam conferir como que ficou essa tag nova dela. E ali embaixo na descrição eu vou deixar o novo e o antigo e também o canal do Bruno, enfim, tudo ali na descrição também, tá bom? Sério, eu tô muito animado pra gravar esse vídeo, então vamos lá! Essa tag, livros opostos, ela tem 10 perguntas e são relacionados a livros opostos, né, que tenham uma característica diferente do outro, então você pega dois livros que são completamente diferentes naquele tipo de categoria. Então a número 1 é primeiro livro da coleção e último comprado. O primeiro da coleção eu escolhi esse livro aqui do Sherlock Holmes, minha primeira versão desse vídeo de livros opostos, eu tinha colocado meu livro de Harry Potter e a Câmara Secreta, mas eu esqueci que esse livro aqui foi comprado antes. Muito, muito antes eu comprei ele, eu acho que num sebo, sei lá, pelo nome Sherlock Holmes, na época eu nem sabia direito o que que era, eu era, sei lá, tinha uns 8 ou 9 anos, mas eu comprei ele. Inclusive esse ano eu vou reler ele junto com a Tiffany do canal Muitos da Leitura, ela tá fazendo um projeto muito legal com o pessoal pra ler toda a obra do Sherlock Holmes, eu vou deixar o link do canal da Tiffany aqui em cima pra vocês irem conferir. E o último livro comprado foi Prometida, da Karina Risse, eu comprei a série inteira pra minha mãe, ela já leu os 4 primeiros, eu acho, só falta o último que tá sendo lançado agora, e ela amou demais, enfim, esse foi o último comprado. 2. Pagou barato e pagou caro. Eu paguei muito barato nessa trilogia Legend, que eu ainda preciso ler na verdade, eu paguei R$19,90 no box com os 3 livros. E eu paguei caro em Dama da Manhã-Noite, porque eu queria edição de colecionador, que é essa que tem essa holografia, que eu acho muito legal, e eu sou muito fã da Cassandra Clare, então eu precisava de verdade comprar essa edição, e eu acho que eu, sei lá, eu paguei uns R$50. 3. Protagonista homem e protagonista mulher. Pra protagonista homem, eu escolhi o Fletcher de Conjurador do Taran Mataru, tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, que o próprio autor assistiu, um vídeo que ficou muito legal, vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês assistirem ele. E esse livro é uma fantasia medieval muito, muito, muito boa, lá vocês vão conferir sobre o que que fala. E protagonista mulher, eu escolhi A Biblioteca Invisível, da Genevieve Cogman, é Cogman? Cogman, isso. Esse livro é fantástico, a série é maravilhosa, e a protagonista, ela é muito forte, ela é muito incrível. Gente, tá chovendo lá fora, então só ignorem o barulho da chuva, tá, porque eu não vou parar de gravar porque tá chovendo, e chuva é legal, e enfim. 4. Leu bem rápido e leu devagar. Eu li bem rápido, o Tartarugas é até lá embaixo do John Green, também tem um vídeo aqui no canal sobre ele, eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês. Se não couber tudo ali nos cards, eu vou deixar tudo ali na descrição do vídeo, tá, os links todos ali. Então vocês podem ir lá conferir que eu não vou deixar nada de fora, tá, não vou esquecer nada. Esse livro aqui foi assim, é muito importante pra mim, ele fala de uma menina que sofre de transtorno obsessivo compulsivo, e ele também é um romance. Sério, o livro é maravilhoso e foi uma identificação incrível, confiram lá meu vídeo pra vocês saberem melhor. E um livro que eu li bem devagar foi A Casa de Hades. Sério, gente, eu demorei bastante tempo pra ler esse livro, eu acho que umas 3, 4 semanas por aí. Não é porque eu não tava gostando, mas eu acho que eu não tava tanto na vibe, eu não tava mais tão acostumado com esse universo do Rick Riordan. Mas, é, eu gostei do livro, gostei bastante. E esse ano eu vou ler o último livro, vou ler Sangue do Limpo e finalmente finalizar essa série. 5. Capa Bonita e Capa Feia. Capa Bonita eu escolhi O Filho de Netuno, do Rick Riordan. Gente, essa capa é maravilhosa. Inclusive, eu e a Mari do canal Admirável Leitor, vou deixar o link do canal dela ali em cima nos cards, ou ali embaixo na descrição, enfim. A gente falou num vídeo que eu fiz com ela sobre esse livro aqui. E foi muito legal, a gente tem a mesma opinião sobre essa capa, que foram usados vários tons de azul, o artista foi maravilhoso, e essa capa é linda demais. E como capa é feia, eu escolhi Valium, da Holly Black. Gente, sério, a capa desse livro é muito feia, isso aqui é uma jacket, tá? É menos feia, mas, tipo, a capa do livro é horrível. Pergunta número 6. Autor brasileiro e autor internacional. Eu escolhi dois de cada. Eu escolhi Instituição para Jovens Prodígio, da L.L. Alves, que é minha amiga querida. Esse livro é muito legal, é uma fantasia que se faz em Sheffield, na Inglaterra. Leio, é muito bom, os livros estão na Amazon, inclusive ela tá terminando de revisar o último livro pra lançar na Amazon também. Sério, vocês vão gostar, essa fantasia é muito, muito boa. E outro autor nacional que eu escolhi foi a Juliana D'Aglio, com o livro Lago Negro, que foi o primeiro livro que eu li dela. Juliana também é minha amigona, ela é maravilhosa, a escrita dela é incrível. E sério, gente, esse livro é um livro dark, muito, muito bom, muito intrínseco, muito cheio de coisa, sério, é maravilhoso, leiam. E autor internacional, eu escolhi autores queridinhos meus, autoras queridinhas, na verdade. Uma delas foi a Holly Black, que é a minha autora favorita. E eu escolhi O Canto Mais Escuro da Floresta pra representar, porque foi o último livro da Holly Black que eu li. E a outra autora que eu amo, que eu até falei mais no começo do vídeo, é a Cassandra Clare, e eu escolhi Cidade das Cinzas aqui pra representar, porque o primeiro livro tá emprestado. Pessoa que pegou emprestado, já aproveite, se você estiver vendo esse vídeo, pra me devolver, porque eu quero meu primeiro livro, tá bom? Valeu. É brincadeira, tá? Mas é verdade. Um cafezinho no meio do vídeo, gente. Muito, muito bom. Sete, livro mais fino e livro mais grosso. Pra livro mais fino, eu escolhi Segredos Sombrios, da Ingrid M.S., que é uma autora aqui do interior do meu estado. Esse livrinho aqui, na verdade, ele é um conto, assim, ele é muito, muito divertidinho, muito legal. Inclusive, eu acho que ele tá até na Amazon, se eu não me engano. Se tiver, eu vou deixar o link ali embaixo pra vocês verem, eu vou deixar também a página da autora, enfim. Sério, é muito legal e eu recomendo, e ele é bem baratinho. E livro mais grosso, o livro mais grosso que eu escolhi, que inclusive eu tô querendo trocar, é Pilares da Terra, do Ken Follett. É do Ken Follett? Isso, é do Ken Follett. E a minha mãe leu esse livro e ela não gostou, e esse livro é dela, né? Então, enfim, ela quer trocar com alguém, enfim, eu acho que ela vai trocar no Scooby, alguma coisa assim, sério. Esse livro é gigantesco, parece uma bíblia, gente. Oito, livro de ficção e livro de não ficção. Pra livro de ficção, eu escolhi My Lady Jane, que conta a história da Lady Jane, né? Lá da Inglaterra e tal. Só que não é a história como é, né? Então ela é realmente uma ficção, tem bastante fantasia, tem poderes. Sério, é muito, muito legal, gente. Ah, esse livro é muito maravilhoso. Vocês têm que ler, sério. Todo mundo precisa ler esse livro, porque ele é incrível. E não ficção, eu escolhi Sem Amor, Só a Loucura, do autor brasileiro Pablo Madeira, que é também um amigo meu. Gente, esse livro é com poemas e te faz refletir, sabe? É um livro muito bom, ele tem um vídeo aqui no canal também, eu vou colocar ali em cima dos carros de ideia, se não, ali embaixo na descrição também. Leiam, gente, sério, esse livro é fininho, mas ele é muito tocante, ele é super rapidinho de ler, porque os poemas são bem curtinhos, uma, duas páginas, sabe? Eu li literalmente numa sentada. Nove, livro miloso e livro de ação. Eu escolhi como livro miloso Mudanças da L.L. Alves, que é a mesma amiga minha que eu comentei ali, de instituição para jovens prodígios. Esse livro é um romance adolescente bem meloso, mas ele é muito legal, porque como o próprio nome já diz, Mudanças, né? A autora constrói a personagem de uma forma que ela vai mudando, sabe? São 25 capítulos e 25 passos para essa mudança dela. Sério, é muito interessante o livro, ele é bem meloso, mas é muito legal. Parece que você está lendo uma novelinha, assim, sabe? Ah, é muito massa. Também tem vídeo aqui no canal dele, vou deixar da mesma forma ali em cima, e se não der, ali embaixo na descrição. E o oposto, um livro de ação, eu escolhi Inquebrável, da Kimi Garcia. Esse livro tem ação do começo ao fim, assim, ele parece, como eu já falei num vídeo, que também tem aqui no canal sobre ele. Mesma coisa ali em cima, ali embaixo, tal. Os links estão todos aí pra vocês. Esse livro é muito legal, ele é muito divertido. É assim, ó, é meio que sessão da tarde, também não vai esperar muito, mas ele se assemelha um pouquinho a Supernatural, sabe? Essas coisas de caçar demônios e tal, é bem legal. 10. Um livro que te deixou feliz e um livro que te deixou triste. Eu não lembro se foi a mesma resposta da outra tag, mas eu vou escolher, fiquei com o seu número da Sophie Kinsella, ou qualquer coisa que a Sophie Kinsella escreva, porque, sério, não tem como não ficar feliz com livros dessa autora, porque os livros dela são muito engraçados, muito divertidos e passam voando. E um livro que me deixou triste foi A Guerra Que Salvou Minha Vida. Ai, gente, eu não sei nem o que falar desse livro, porque é um dos melhores livros que eu li na minha vida. É assim, ó, a leitura obrigatória pra todo mundo que gosta de ler. Sério, de verdade, eu não tô falando pra babar ovo, nada, mas é porque esse livro é bom demais, dá conta só. E o livro me deixou bastante triste, porque tem partes muito tristes, mas o final não é triste exatamente, mas é uma coisa bonita que te toca, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de dar um joinha ali embaixo pra ajudar o canal e também comentar ali quais seriam os seus livros opostos, ou se vocês já leram algum desses livros, né, se vocês querem comentar alguma coisa sobre ele. Gente, olha a minha situação, os livros tão quase me tampando aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, sério, pra receber todos os novos vídeos, todas as novidades aqui. E eu realmente espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Não sei se eu vou conseguir levantar com isso aqui não, mas vamos lá. E até o próximo vídeo.